Jogo do quadrado, todos de pé. Dani e balas na frente, por favor. Como vai funcionar esse jogo, senhoras e senhores? Eu vou pegar um tema com vocês. Essa dupla que está à frente vai começar uma cena com esse tema que vocês vão dar. Porém, quando eu toco a campainha, o quadrado gira, uma segunda dupla faz uma nova cena com o mesmo tema. O quadrado gira, uma terceira dupla, uma nova cena com o mesmo tema. O quadrado gira, uma quarta e última dupla, faz uma nova cena com o mesmo tema. Porém, quando o quadrado girar e as duplas começam a retornar ali na frente, o desafio deles é que eles têm que continuar aquela história que eles começaram lá atrás. Qual é o seu nome? Manuela. Manuela. Pessoal lá da esquerda agora, falem pra mim verbos que comecem com M, M de Manuela. Merecer. Merecer, gostei de merecer. Merecer vai ser o tema do jogo do quadrado das quatro cenas que começa agora. De quê? Pois não? É. Não acredito, você lembrou que hoje era o meu aniversário. Sim, o Face me avisou e eu trouxe um presente pra você. Entra, fica à vontade. Ai, dá licença. Eu queria que você abrisse. Eu não acredito nisso, cara. Olha só. Ué, tá vazio? O que você tá querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que você já tem coisa demais. Vai ficar sem sobremesa. O que é esse quatro e meio de geografia? Mas é um quatro e meio de geografia? Um quatro e meio de geografia. É um quatro e meio, não dá pra ter dois quatro e meio, né? Aí era nove. Mas você não sabe nem a diferença de um planalto de uma planície? Como eu não sei a diferença de um planalto de uma planície? O planalto é um negócio mais planaltificado e a planície planificada. Agora, filho meu, tinha quatro e meio de geografia. Mas você viu todas as notas? Eu vi todas as notas. Muito legal. Matemática, dez. É? Português, dez. É? O que é isso? Aqui, inglês. Dez. Não, não, não. É ten. I'm the first. Mas quatro e meio de geografia? História, nove e meio. Nove e meio. É porque a inconfidência mineira, às vezes ficaram em dúvida se é 1789 ou 1979. Não dá pra sequer agora, mas eu errei na hora. Se você está aqui no nosso clube, é porque você mereceu. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a todos, inclusive, principalmente você, porque eu sei que... Você conhece o iate já? Já deu uma voltinha no iate? Então, eu dei uma volta. Eu não sabia que chamava iate-clube, porque era um iate. Era um iate, sim. Essa cafunice do pessoal chamar de iate-clube, e tá no litoral, num lugar fechado, não. É muito legal. É um iate-clube que é no iate mesmo. É. E é bacana esse conceito de colocar o iate dentro da cidade, porque o iate não sai e fica barato. Exato. É um clube barato. Não, era um enjoo. Eu comecei pequeno. Eu fundei um uno-club. Era um uno. Era um clube exclusivo. Aí eu aumentei, fui para uma Cherokee Club, aí depois eu fui para um ringue club, eu tinha um ringue, nesse mesmo lugar, onde tudo isso aqui era bato, só tinha um ringue. Um ringue, porque depois o pessoal bebia, se exaltava, já lutava. Aí fizemos esse iate, aí eu comprei o iate, deu super certo. Eu queria muito te agradecer, porque o título é disputadíssimo. Sei, sei, sei. Mas você mereceu. Obrigado. Você, quando você entrou naquele extra... Ai, Silvio, eu vou chutar B. Você acha que você... Você acha que você... Porque não basta acertar, eu vou ter que passar para os jurados e você merecer o prêmio. Como assim? Não é só acertar, é a resposta certa? Sim, até a fase primeira, essa é a fase dois. Você acerta, vemos se você acertou a resposta. Acertando a resposta... Eu acertei a resposta. O seu currículo vai para o júri. Hum... Oi, bom dia! Ah, não acredito, você lembrou? O Face me lembrou que hoje era o seu aniversário! Ah, isso! Que aí você é demais! Entra, tá fico à vontade! Ao invés de fazer o que é mais educado e triste, que é mandar um parabéns pelo comentário, eu resolvi fazer essa gentileza de passar na sua casa. Sério? E comprei um negocinho que eu acho que é a sua cara! Nossa, que legal! Deixa eu ver... Que legal! Que legal! Nossa, é um cachorro? É um cachorro! Pô, você não tava esperando por isso? Eu também não, veio dele! Eu queria muito que o senhor suspendesse a sobremesa da merenda do Kleber, porque ele não tá merecendo essa. Eu entendi, eu entendi. Mas veja, o Kleber é um ótimo. Ótimo aluno, ele tirou 4,5 de geografia. Mas veja, ele tirou 10, 10, ele tirou 10 em inglês. Ele está muito bem. Olha, eu venho lhe pedir. Ele tem diabetes. O senhor me desculpe, isso não constava na ficha dele. Eu omiti, eu omiti sem querer. Tô desomitindo agora, ele tem diabetes, por favor. O senhor tá o quê? Desomitindo. Desomitindo. O senhor não ia bem de português na sua época, né? E aí, quando você pegou o pacote de palmito, eu falei assim, esse palmito pouca gente compra. Porque palmito em pacote é muito... É o importado. Bom, tá aqui, seu Silvio, esse aqui é o meu currículo, o meu CPF, o meu RG. E aqui são, sei lá, você pediu uma carta própria e o punho, falando o que eu achei das minhas férias em Ubatuba, eu pus aí pra gente. Nós vamos, eu vou botar aqui no tubo sugador. Ainda não, ainda não, ainda não. Nossa, quem será que me visitou no dia de hoje? Quê? Não acredito, você lembrou! Eu lembrei! O Faceverso, que é o novo Facebook do Metaverso, que antigamente a gente via lá no Facebook, o meu neto me ensinou, me acusou que é o seu aniversário, tô certo? Tá certíssimo, entra, fica à vontade, entra lá na minha casinha. Dá licença, eu trouxe um presente. Ah, você sempre com os presentes pra mim, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Ai, 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 que pacote bonito, não dá nem vontade de abrir. Ah, se você não quiser abrir, tudo bem. Eu tô achando mais seguro. Mas eu vou abrir. Eu acho melhor abrir. E... Que surpresa boa! Você merece um bebê de novo! Ah, meu filho, isso sim é boletim! É 10 em tudo! É, até geografia, você viu? Você viu? Você viu que a falta de sobremesa fez com você? Esse é meu garoto! Você merece um presente! Ah, não acredito! É isso mesmo! Sério? Eu comprei pra você esperando esse monte de dez! Uma coisa incrível! Nossa! Porque dez em tudo... E tem várias embalagens! Várias embalagens, meu filho, porque a surpresa é grande, é ótima, é boa... Nossa! Nossa, é uma gaivota, pai! É um corvo, meu filho! Obrigado, pai! Eu fico observando porque meu hobby é esse, eu olho lá no Espa, lá comprou e fiz o convite e você aceitou! Ah, pois você sabe que eu adoro visitar hipermercados, não é? Sentir um pouco daquela pobreza que não temos bairro... Aquela coisa aqui no Yacht Club é muito... E como boas-vindas eu tenho um presente! Ah, não acredito não! Eu não acredito! Um presente eu não preciso saber! Claro, todos os membros... Todos os membros eles ganham! Ah, com licença! Ah, eu... Pois eu ouvi falar muito do presente de boas-vindas do Yacht Club! Ah, sim, eu... Ah, por favor! Ah, eu mal posso esperar! Ah, eu também! Oh, que laço bonito! Fui eu mesmo que fez! Você merece! Foi, deu um trabalho para colocar ali dentro! Eu compartilho, eu posso compartilhar! Bom, Silvio, aqui tá o meu exame de sangue que você tinha pedido... Ok, ok, ok... Aqui tá a escritura da minha casa... Ok, ok... E aqui tá o meu boletim! Ô seu boletim, você tirou quatro e meio de geografia! O que que acontece se ele tira quatro e meio? Não, não, Silvio... Ele perde! Ah, eu não acredito! Opa, eu estou vindo aqui no ponto... Mas eu não ganho nada, Silvio! Você ganha um presente de... Não quero mais presente! Para com isso! Eu, como convidado aqui, junto com o meu amigo Andrés... Não vou deixar isso acontecer de novo, Andrés, tamo junto! Até porque eu sei que já acabou os seus sons... O resto do espetáculo, se quiser se retirar, assim, também, fica à vontade, né? Porque acaba muito com o Andrés, todos aqui... Eu acho que a gente zerou todas as possibilidades sonoras, ele vai ter que buscar novos agora! Tipo, jacauê? É isso? Não, fica que vai ter! Não, fica mais um pouquinho! Mas você repara que o Andrés tava apegado ao banco de animais! É! Ele botou o cachorro, o elefante, o corvo, o bebê... É... Ficou tudo ali, né?